Aqui no baile do mandeiro Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolaco Bate a buceta no saco Vem dovinha, eu sou safadinha, boto na jota bota no cozinha Vem dovinha, eu sou safadinha, boto na jota bota no cozinha Hoje é dia de putaria e cachorrada no mandeiro Mandela é um bio Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick CDA na divulgação, né? Aqui no baile do mandeiro Bota na burroca, bota no cu, tira o buceta e bota na buceta Minha piroca na tua buceta faz um barulhinho que é bolaco Vem dovinha, eu sou safadinha, boto na jota bota no cozinha Vem dovinha, eu sou safadinha, boto na jota bota no cozinha Hoje é dia de putaria e cachorrada no mandeiro Hoje é dia de putaria e cachorrada no mandeiro Mandela é um bio 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 Obrigado.